Desta vez é voltagem máxima em mínima área de alcance Alakas, ele pertence a nós! O que está fazendo, seu... Como eu vou lutar com esses dois insetos ao mesmo tempo? Quem fez aquela teia? Precisa de uma mãozinha, amigo. É de Brock? Como subiu até aqui? Da mesma maneira que você, punk aranha. Ou se importa se o chamarmos de Peter Parker? O que você disse? Ah, você é mesmo um tolo quando quer, não é mesmo, Parker? O problema é que é de Brock. Não é mais o mesmo cara que era antes. Por que não te apresentamos ao seu melhor lado, hã? Nós o chamamos de... Renon! Somos suas roupas velhas, garoto. A sua recusa. A simbiose que Peter Parker tentou destruir. Ed Brock aceitou. Estamos unidos. A simbiose ainda está vivo. Como? Como encontrou o Brock? Você não compreende, Brock. Ele não só se ligou a você. Isso vai além. Faz você fazer o que ele quer. Você tem que se separar disso. Separar? Fomos feitos um para o outro. A fúria e a sede de vingança do Brock nos dá a possibilidade perfeita para a simbiose. Muito melhor que você, Parker. Brock, você tem que se livrar disso. Por quê? Somos agora parte de uma força viva que existe desde o princípio dos tempos. Imagine o que você recusou, Parker. Pense em todo esse conhecimento. Nós temos milhares de mundos. Milhares de civilizações. Nós aprendemos muitos segredos. Sempre tivemos vantagens sobre todos quanto à sobrevivência. E agora? Estamos dividindo esses segredos com Ed e Brock. Estamos muito felizes juntos, sabia? Não! Brock! Brock! Surpresa! Ele nunca atingiu meu sensor-aranha. Veia muito fraca. Brock! Dome o bolo da minha! Agora não se preocupe. Ainda não vamos acabar com você, homem-aranha. Desculpe, Brock. Você precisa... Pare de nos chamar assim. Somos fenômenos.